Hoje a gente vai falar de fone in-ear e isso aqui é um fone de altíssimo nível. Tô trazendo pra vocês hoje o HIDIS MS3. É um fone sensacional, você tem aqui a caixa com várias coisas bacanas. Ele é um fone com certificado Hi-Res e também aí tem drivers da Knowles. Então é um fone realmente num alto nível, é um custo-benefício pra tanta qualidade de som assim. Ele tá aí por volta de 600 reais no site oficial deles e eu vou deixar o link na descrição. Agora vamos pro unboxing. Chega de conversa. Bom galera, olha ele aqui. É o HIDIS MS3. É um in-ear sensacional com selo aí Hi-Res, selo da Knowles também. Uma caixinha muito bacana, caixinha parruda, bem grande até. E a qualidade é um papelão bem grosso. Vamos abrindo o pacote. Muito bem. Caixinha toda fosca com verniz localizado. Bacana. Abre que nem a caixa do iPhone. E olha aí as pérolas. Que qualidade, meu amigo. Que construção. Lindo demais. E ele vem. Aqui o nome Relish Music Beauty e tal. Ele vem aqui com andares. O segundo andar aqui vem as ponteiras e as borrachas. Você vê aí que você tem três tipos de filtros. Um já vem neles e tem mais dois pra você colocar e testar. E aqui dentro temos o terceiro andar. O primeiro andar no caso. Uma caixinha. E o que vem dentro dela. A gente tem certificado de garantia. Manual. E uma bolsinha aqui. Onde certamente vem o cabo. Difícil de tirar porque tem um velcro lá dentro. Olha aí a bolsinha. Também personalizada. Bacana. E olha aí o cabo. Com esse plugue aí Shark. Modelo Shark. Tubarão. Muito bacana. Sensacional a construção desse cabo também. Então galera. Vocês viram aí o que vem na caixa. E eu vou falar aqui as minhas opiniões. Eu acho que tem duas coisas aqui que realmente são surpresas muito boas. A primeira é a qualidade de construção. Esse fone ele é todo construído aí em alumínio de aviação. Então é um metal frio e leve. Que deixa muito bonito. Realmente se você olhar. É uma construção primorosa. Algo sensacional com esses detalhes aqui. Rosé. Nas laterais. Então vale muito a pena. Em cima ele tem aqui uma serigrafia. E também um respiro aqui. Um buraco para respirar. Um fone de excelente qualidade. E a gente vai falar um pouco mais dos aspectos de conforto e construção. Primeiro. Esse cabo também é uma coisa que surpreende muito. Porque é um cabo de altíssimo nível. Só um cabo desse aqui é bem caro inclusive. Então ele já manda na caixa. É uma coisa que é um diferencial bacana. Mas que você também vê em outros modelos. Já tiveram fones que inclusive eu testei aqui. De qualidade similar. Mas sinceramente até o momento eu acredito que esse seja o fone com melhor qualidade que eu testei. É um fone híbrido com drivers aí de 10.2 milímetros. São drivers grandes para fone in-ear. E até o final do vídeo eu vou falar para vocês aí o que é que eu acho em matéria de qualidade. Com relação a jogos e tudo mais. Então não saia daí. Esse fone tem drivers muito bons como eu disse de 10.2 milímetros. Com dupla cavidade. São realmente um nível muito alto aí de qualidade para você. E está pronto aí para você ouvir sua música em alta resolução. Ele também vem... Esse cabo é muito bacana né. Muito bem construído como vocês podem ver. O plugue dele é um plugue que eu nunca tinha visto igual. Bem reforçado. Com o nome aqui. HIDES. Todo banhado em ouro aí. Muito bacana mesmo. Sensacional. Ele tem bastante borrachas como vocês viram. Ele tem três tipos aí de borrachas que são as balanceadas, vocais e graves. Nos meus testes aqui eu não senti muita diferença entre elas. O que eu senti realmente diferença foram nas ponteiras tá. E a gente vai falar sobre isso já já. O que eu chamo de ponteiras são filtros pneumáticos tá. Que ele tem aí em três possibilidades. Um é mais fechado, o outro é intermediário, o outro é mais aberto. O que é que ele vai mudar nisso? O prateado ele é mais pro agudo, o balanceado é assim, pega toda uma gama maior de frequências e o vermelho é mais puxado pro grave. Eu testei eles e a gente já já vai falar sobre isso. Ele tem os encaixes aqui de dois pinos no tipo aí tubarão né, que chamam. Então, muito bacana, eu acho que nunca tinha visto desse, eu particularmente nunca tinha testado. Mas ele se adequa muito bacana aí a sua orelha. Você pode usar tranquilamente, realmente é diferenciado o encaixe desse fone aqui que proporciona um conforto muito legal. Eles dizem que tem 192 ultra finos cabos aqui de cobre sem oxigênio. Então, é realmente de qualidade sensacional e ao você pegar esse fone nas suas mãos, você já sabe que é outro nível. E ele vem também, acompanha uma bagzinha pra você colocar o seu fone aqui dentro e pegar na hora que você quiser. Só é você tirar e usar. E esses drivers sensacionais de 10.2 milímetros tem uma frequência de resposta bacana de 20 Hz a 40 kHz. É uma frequência bem bacana, tá? São drivers realmente de qualidade muito boa. E esses drivers aqui da Knowles são feitos em uma peça de ferro, né? E tem realmente, eles ajudam aí numa clareza muito boa do som e é um som que impressiona porque, dependendo do player que você está usando, ele vem com uma qualidade e um volume muito bom. Realmente são frequências bem altas que você consegue retirar desse fone. Essa concha aqui, que ele é construído, é toda por um e toda feita em alumínio de aviação, como eu já disse. Toda aqui fosca. Existe um outro modelo deles que também é bem parecido com esse, digamos que esse aqui é o irmão, o primo pobre, tá? Desse outro modelo. Eu vou deixar aí na tela pra vocês qual é o modelo. É um fone que tem dois pontos de respiro aqui nele. A impressão que você tem ao ouvir ele realmente é muito confortável. Você ouve todos os instrumentos tranquilamente. É um fone ideal pra você ouvir sua música, né? Então, galera, eu vou falar da minha experiência aqui. Quando eu coloquei ele nos meus ouvidos, eu realmente me impressionei porque achei que, assim, era o melhor, sem dúvidas, o melhor fone que eu já tinha testado na minha vida por conta da qualidade, né? Eu coloquei uma música, uma música mais de rock progressivo e tal e realmente me senti, assim, quase que dentro do estúdio, ouvindo tudo, os instrumentos, o percutir da baqueta na pele, sabe? Então, assim, tudo com muita clareza, com muita objetividade, sem perder grave. Então, é um fone que me impressionou bastante. Ele tem algumas configurações aqui. Como eu disse, ele tem três filtros. Um mais agudo, um mais médio e um mais grave com relação às espumas, as borrachas, né? Eu tô usando aqui as balanceadas, mas eu usei as de grave que são um pouco mais fechadas e não senti muita diferença, não. Faz diferença, realmente, se você trocar os filtros. E a configuração que eu cheguei aqui melhor foi o filtro rosé, que, ao menos no meu caso, foi o que já veio de fábrica nele. Então, assim, a qualidade muito boa. O vermelho também é bom, mas ele puxa mais pro grave e não foi o som que me agradou mais, tá? O som que me agradou mais, realmente, foi aqui, da ponteira aqui, rosé. E ele também tem certificação Hi-Res. Então, depende de você ter um DAP, né? Eles até me mandaram aqui, que eu vou fazer um vídeo pra vocês já já, mostrando ele, muito bacana, que é um player, nada mais que um player que vai tirar aí a qualidade total do seu celular ou do seu computador ou de onde você estiver usando ele, tá bom? Só é, basicamente, você plugar e plugar o seu P2 no player. Nesse caso aqui, é um DAC, um dongle S3 Pro. Se você tiver um desse aqui, você realmente vai pra outro nível aí. Os audiófilos aí de plantão estão sabendo do que é que se trata. Então, galera, é isso. É um fone com clareza muito boa. Agora, assim, eu... Pra quem é esse fone, né? Eu acho que esse fone é pra os audiófilos que gostam de música, né? Se você for jogar com ele e tal, não espere realmente aquela sensação espacial, a imersão muito doida que você tem em alguns fones, principalmente headsets, né? Com drivers maiores. Não acredito que você vai conseguir com ele. Pelo menos, eu não consegui. Eu acho que você consegue ouvir bem, você consegue jogar bem, você consegue usar no seu computador, mas não espere grandes maravilhas se você quiser aí um fone pra jogar, tá bom? Mas se for pra ouvir música, vale muito a pena. Ele tá por R$600,00 em média. E eu acho que é uma excelente opção se você quiser curtir sua música aí com a maior qualidade. Indico também se você é músico, se você é guitarrista, se você é cantor, vale a pena. E até se você for baterista, você consegue ouvir tudo tranquilamente. Eu já usei muito fone desse tipo pra música, né? Pra tocar bateria e tal, e pra cantar. Nenhum que eu usei se compara a esse aqui. Realmente é um fone de altíssimo nível, tá mais do que indicado. Então se você tiver interesse, vou deixar o link do site oficial deles aí. E se tiver link do AliExpress, eu também vou deixar, sabendo que tem taxa, né? No site deles a chance é menor de você ser taxado. Eu compraria no site deles direto, tá bom? Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe com a sua galera, se inscreva aqui no canal, me ajude a ir mais longe aqui nesse trabalho que eu curto muito fazer. É um hobby que me deixa muito feliz trazer esses produtos aqui pra vocês, tá bom? Agradecer o pessoal da Rides por ter mandado esse produto pra eu testar. Eu curti muito e espero até testar outros produtos deles, tá bom? Demorei um pouco pra fazer o vídeo porque, enfim, houveram algumas intercorrências. Mas vamos que vamos e até o próximo vídeo.